Oi pessoal, tudo bem? Dá um jeito de hoje, vamos contar só. E aí galera? Gente, hoje tem uma surpresa, aniversário no ônibus. É uma surpresa pra Maria Clara. E olha só, tá todo mundo montando já aqui. E vocês vão acompanhar no vlog a montagem e a surpresa de aniversário. Todo mundo empenhado nos balões aí. Bora encher balão. Todo mundo, ó, surpresa. Meu Deus, olha quem tá aqui. Você, meuzinho. Tá passeando, tá levando ela a passear, Helena? Não vai não, ela não pula. Ela é uma lady. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, olha que linda. Olha aí, gente, como é que tá ficando essa festa. Que linda. Tem balão, decoração. Gente, esse ônibus aqui tá muito chique. Já foi de tudo nessa vida, agora até salão de festa. Não é mesmo? Nossa, adorei esse negócio brilhante, bonito. Só tem um azul aqui. Enquanto isso, a Laura... Cara, não tem um vídeo dentro do ônibus que a Laura não tá se pendurando. Gente, que é isso? Pelo amor de Deus, Laura. Só tem um azul. Só tem um azul? Aqui, ó. Eu tô na radial. Eu tô com vocês, você tá na radial. Aqui é outro azul. Quando a gente fala que é aniversário, é aniversário real oficial, gente. Olha isso, temos docinho, bolo. Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu tipo, quase estraguei a surpresa, mas tá tudo em pé, tá tudo funcionando. Vai dar certo. E agora a gente vai. A gente não sabe, né? Não, não percebeu não. Olha que delícia! Festa de milhões! Olha isso, só pra fazer vontade em vocês, tá? Só pra isso mesmo. Presta atenção. Olha só, hoje vão ter muitos aniversários de muitos temas. Temos Mário, Patrulha Canina, olha só. Altas preparações, balões. E enquanto isso... Olha lá! Olha lá! Quem tá pronta pros aniversários de hoje, de gravações? E quem que tá fazendo aniversário hoje nos vídeos? A Jéssica? Eu, a Maria Clara e a Rafa. A Rafa não tá aqui, já passou. Falta quanto tempo pra ser o aniversário, Maria? Oito dias. Oito dias? E do que vai ser seu aniversário? Conta pra gente. De circo. Circo? Que lindo! Eu adoro circo. A Laura também. A Helena também. Pera aí, não. Conta aí, Laura, como é que é? Como é que é? O que que você falou pra Maria Clara? Eu vou contratar pras linhas subindo o tubo, no tecido, eu tô hoje. A Laura, olha a Laura, olha. A Laura fazia aula de circo. Ela fez aula de circo já, sabia? Já, ela contou. Ela fazia aula de circo. Por isso que ela é desse jeito. Se eu fizer isso, eu caí como a mamãe na pôde. Você cai, Maria Clara? Eu nunca vi você caindo. Não, faz vida. Pode ir, amor. Na escola. Pode ir. No ônibus. Você não pode derrubar a gente, tá? Vai andar. Olha só. Segura, Cláudia, pelo amor de Deus. Eu quero comer, gente. Senão vai acabar a nossa festa. Do nada cai nossos docinhos e acabou a festa, Francisca. O que que faz? Você trouxe docinho extra? Eu não trouxe nem docinho. Eu trouxe nem docinho. Eu trouxe agora, me ajuda. Ela quer tomar de misto. Jessica. Deixa ela aí. Jessica. Vai, Maria. Só não derruba o doce, hein? Por favor. Senão acaba com a nossa festa. Literalmente. Aí tu mostra o doce e dá um joinha, tá, Maria? Isso. Pode ficar nessa posição aí. Tá ótima. Um, dois, três. Gravando. Entra, que a gente vai desminar. Eu tô cansada, mas eu vou me direcionar. Entra aí. Epa! Como assim? A Maria roubou doce na... Ih, gente, vamos embora com o ônibus. Entra, entra, Jessica. Entra, Jéssica. Entra, gente. E o moco, e o moco? Pode fechar. Peguei a Maria Clara roubando o doce antes do Parabéns, hein, Maria Clara? Peguei a Jéssica quase caindo em cima da mesa do doce antes do Parabéns. Peguei. Um, dois, três, gravando. Procurando. Cadê vocês? Eu vou gravar os meninos sorrindo ali depois, assim, só um pouquinho. Você está surpresa. Aí agora, quando chegar lá no fim, ela vai até o final e vai fazer a surpresa. É esse! Surpresa! Surpresa! Na verdade, é surpresa. É pra Maria Clara, né? Ela não sabe que hoje é aniversário surpresa dela. Pra tudo que é helado. Olha lá. Não foi embora. Olha lá. Foi pra BR. Consegui salvar o... Eu só consegui salvar o outro, saiu voando. Olha aqui, ó. As coisas estão preparadas pra Maria Clara aqui, ó. O motorista do ônibus chegou com o bolo! Que lindo! Que lindo! Esse é o bolo do Mário. Do Mário, da Barbie, da Patrulha Canina, de todos os temas de hoje. Eu tô jogando. Uma de cada vez. Mas vai ser patrocinado nisso. Ah, que lindo! Bate palma aí! Deixa eu pegar de pertinho aqui. A última aqui, vai. Primeiro adversário do dia montado com sucesso. Eu não sei as falas, Francisca. Parabéns! É mais um aniversário. Não, vai ficar, vai ficar. Construído com sucesso. Ah, Francisca. Parabéns! Vamos! Parabéns a você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Conseguiu, conseguiu a mesa, conseguiu? Conseguiu. Olha que lindo! A gente vai montar aqui na frente do ônibus. Enquanto a Maria Clara grava, gente A parte do vídeo aqui Nós vamos preparar uma surpresa aqui pra eles. Preparar. Esse vídeo é de surpresa pra Maria! Depois da Maria gravar e cantar Ô, Cláudio A Maria já cantou uns 3, 4 parabéns Agora ela nem imagina o que vai ser a surpresa dela. Nós estamos em peso aqui Tentando fazer os balões Parar no ônibus Pra cantar o parabéns pra Maria Clara Olha lá, agora sim Missão Festa surpresa acontecendo Real, gente Olha lá Os docinhos Pra montar a mesa ali Que a gente tá montando Aqui! Vai ficar muito legal Quando a mãe fala que vai fazer só um bolinho Olha isso aqui, gente Era pra ser uma festa surpresa Na frente do ônibus escolar E olha isso Ai, Jessica, ajuda aqui Eu não sei o nome ainda Eu vou te ajudando Olha o bolo Olha o bolo Não, eu tô ansiosa por esse bolo Tô ansiosa Tô ansiosa pelo bolo Ai, meu Deus Segura, pelo amor de Deus Helena Olha aqui, Helena Vem Deu ruim o bolo Meu Deus Deu ruim Vocês carregaram na caçamba Da caminhonete O bolo Pera, pera, pera Não virou o contrário Oh, meu Deus Meu Jesus Olha só, gente Tem até um balão Que lindo Um balão especial, né Com o nome dela E a Melzinha só aqui Acompanhando Olha que legal Que tá ficando Olha isso Muito legal Falta mais um balão Falta mais um balão aqui Vai ficar mais legal Colocar um amarelo Bem desse igual aqui Olha lá Gente, não Tá muito profissional Esse aniversário Que que é isso? Tem até uma atriz Contratada aqui Pra participar Não é mesmo, não? Ali eu sou atriz Contratada Dá pra participar Alegrar esse aniversário É do barão É do barão É do barão Vamos lá Vamos gravar Surpresa! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Maria Clara! Agora vamos ver se a gente já acende a tela Será que vai dar pra acender? Tá vendo? Tá vendo? Deixa aí, ó Maria, você desconfiou? Desconfiou por algum minuto? Não, impossível Não? Não, não Olha que lindo Gente, olha os canudinhos Olha os canudinhos especiais Nossa Que lindo Olha isso Maria, conta quantos anos você vai fazer? Tá fazendo, na verdade 12 Gente, olha a porra Tudo isso? Tudo isso, Maria? E agora atacaram, olha lá As crianças estavam ansiosíssimas por esses doces Gente, Maria Clara, não vai olhar a frente não Gravaram três vídeos olhando pros docinhos Sem comer Agora tem que comer Esse é brigadeiro branco, eu acho, hein? É brigadeiro branco Oh, que delícia, meu favorito Tá, vou lá Oi, Helena A Helena já tá atrás da mesa Cadê a bandeja de brigadeiro, Jéssica? A bandeja, né? A fonte, Jéssica? É porque lá tem churros Você quer na fonte? Eu quero na fonte Oi, 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 cadê a fonte de brigadeiros, a caixa, a bandeja Vem, Jéssica, vem Corre na fonte Achei a fonte Eita, eu quero de churros Nossa, olha lá De churros Meu Deus Roubei aqui dois Todo mundo lá fora Comendo, lanchando e tal A Helena sumiu Adivinha onde ela tá? O que você tá fazendo aí, Helena? Se escondeu com a comida Oi, gente, a Helena tá escondida aqui dentro do ônibus Ô, Laura Cadê a Laurinha? Laura, você não viu onde que tava a sua irmã? Cadê a sua irmã? Do nada a Helena sumiu Tá escondida lá dentro Comendo bolo A merda maior frio O gelo danado Polo norte, né? O deserto virou um polo norte aqui, né? Do nada, ó Mas olha só Oi Você sabia, ó Vamos lá, Jéssica também é cultura Que o clima de Brasília é parecido com o do deserto? Ah, é? De dia é super quente De noite é muito frio Viu? A gente pode fazer as coisas tranquilas De dia e de noite dorme em bunker Com coberta O que foi, Laura? Você aceita? Eu aceito Olha o meu bolo aqui Vê se sua irmã aceita onde ela tá lá Segue Qual que é a curiosidade, Maria? Essa é sua o quê? É minha primeira festa de surpresa Eu lembro A Laura segue ali atrás, não é, Laura? E no fim Nós viemos embora com quem? Com o aniversariante Você gostou da festa? Adorei Você desconfiou de alguma coisa? Ou nadinha? Nadinha Olha, gente Eu quase que dei spoilers grandes pra Maria Clara Eu quase fui expulsa da sua festa, Maria Clara Quando eu cheguei Porque eu falei Tem bolo ali, ó Olha lá, tem um bolo ali, ó Então é isso A Maria amou a festa e vocês, meninas Também? Também? Eu também Foi uma festa surpresa com bastidores Mas é muito bom, né? Sim Então é isso Um beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.